Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem que vocês me pediram, na verdade eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás porque eu postei essa foto aqui no Instagram e vocês me perguntaram como que eu tinha feito essa maquiagem e eu fiz um vídeo meio que explicando os produtos que eu usei, o porquê que eu fiz essa maquiagem, essa foto e daí vocês pediram pra eu fazer o tutorial explicando direitinho como que eu fiz essa maquiagem e está aqui o vídeo como prometido, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se você quiser ver como eu fiz passo a passo é só continuar assistindo pra começar, como eu já mostrei no outro vídeo, eu vou usar essa base aqui da MAC, que é a Studio Waterweight e ela é bem levinha, mas tem boa cobertura e eu vou espalhar ela com esse pincel aqui Gente, a pele da Kim é sempre perfeita, então pode passar bastante corretivo pra sua ficar também E pra finalizar, o pó compacto Feita a pele, a gente vai passar por um passo muito importante, que é o contorno No outro vídeo que eu fiz mostrando os produtos, explicando melhor o porquê que eu usei cada um Se você não assistiu, vai lá e assiste que esse outro vídeo vai fazer mais sentido Eu falei desse contorno aqui, na verdade ele é um bronzer Ele é da Guerlain, é o Terracota E ele é maravilhoso Eu recomendo muito pra comprar, ele não é baratinho, ele é caro, mas vale muito a pena Porque você pode usar ele como blush, pode usar como bronzer, pode usar como contorno, pode usar como sombra Ele é muito bonito Ele tem assim a cor alaranjada Com um leve glitter, é bem legal E eu vou usar ele pra fazer o contorno Como que eu vou fazer esse contorno? Como eu vou usar ele como blush e contorno Então eu não vou passar ele nem aqui em cima na maçã E nem aqui embaixo, onde eu geralmente passo o contorno Eu vou passar ele no meio termo, entre a maçã e a parte de baixo aqui do meu osso Então se você colocar a mão aqui no seu rosto, onde você sente que o seu osso termina É bem aqui, ó Depois de fazer o contorno aqui na bochecha, eu vou fazer na lateral do nariz Eu vou usar esse pincel grosso mesmo, porque eu quero o contorno bem esfumado Eu não quero que ele marque, eu não quero afinar tanto assim o meu nariz Eu quero um efeito mais suave Então eu venho aqui, eu seguro o pincel aqui na ponta pra ele ficar um pouco mais fino E só espalho, pra escurecer essa minha área do nariz Pronto Agora então eu vou passar pros olhos Eu vou deixar pra passar iluminador no rosto, depois que eu terminar os olhos Porque eu vou usar o mesmo bronzer pra fazer a sombra Então eu vou pegar um pincel macio E eu vou fazer a base do meu olho com essa cor Então eu vou passar em toda a pálpebra Aí eu já vou aproveitar, enquanto eu tô espalhando e esfumando Eu vou subir um pouco aqui A sombra Acima da pálpebra No côncavo mesmo, na verdade Até acima do côncavo E vou espalhando bem E o resultado vai ficar assim, ó Agora com o pincel fininho Eu vou usar o mesmo bronzer Só que eu vou passar ele agora Embaixo dos olhos E vou juntar a cor que tá em cima e embaixo Certo? Então agora eu vou passar pro delineado Pra fazer esse delineado Como eu quero que ele saia certinho Eu vou fazer ele com sombra Então eu vou pegar essa minha paleta aqui Da Double Exposure E pode ser, na verdade, qualquer paleta Que tenha cor preta No caso eu vou usar essa daqui E aí eu vou usar um pincel chanfrado E simplesmente vou Traçar a linha do delineado Com a sombra primeiro no olho, tá? A sombra tem que tá bem rente ao cílio, tá? Pra ficar bonito Por que que eu tô fazendo isso com a sombra? Porque eu não tô fazendo bem um delineado Eu não vou fazer gatinho no olho Não vou fazer nada disso Eu vou só traçar uma linha preta aqui Bem rente aos cílios Porque isso vai dar um efeito diferente pro olhar Então depois de fazer isso Eu vou pegar um lápis preto E eu vou passar por cima De onde eu marquei com a sombra Prontinho Agora eu volto com a mesma sombra preta Mesmo pincel chanfrado E eu vou esfumar o lápis Pra não ficar essa marca do traçado do lápis Mas ficar a linha fininha preta Que eu quero colocar Sem a aparência de que eu passei Delineador ou tinta no olho Eu quero um efeito de sombra Agora então eu vou usar essa paleta de sombras Aqui da Maybelline E ela é bem brilhosa Então eu recomendo que você use glitter Ou que você use uma sombra Que tenha bastante brilho, tá? Então eu vou começar usando essa sombra aqui Mais clarinha E eu vou usar a esponjinha dela mesmo Pra espalhar E eu vou passar no canto do meu olho Aqui Aí eu vou subindo daqui do canto do olho Passando de dentro pra fora Só até aqui a metade da sobrancelha, tá? E aqui um pouquinho embaixo dos olhos também Só na pontinha Com a cor aqui de cima, laranja Eu vou passar ela na minha pálpebra De dentro pra fora E com esse tom aqui marrom mais escuro Eu vou passar ele agora Na parte de cima dos meus olhos Do côncavo Pra essa direção, tá? Eu não faço isso no olho todo É só nessa parte aqui de cima Mais ou menos em cima De onde a gente tinha passado A cor mais clarinha da sombra Aí pra deixar mais brilhoso ainda Eu volto com a sombra clarinha E passo só na parte que a sobrancelha levanta Tá vendo? Agora eu vou pegar um pincel assim Gordinho e macio E eu vou espalhar todas as sombras Que eu usei Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho na câmera A ideia é o quê? Fica brilho aqui Na parte que a sobrancelha começa a arquear A pálpebra ficar com essa cor Puxada pro marrom Pro alaranjado Com mais brilho nessa parte aqui E não tanto aqui Uma linha preta bem sutil Rente aos cílios E mais glitter claro aqui Voltando a juntar a cor da sombra aqui embaixo Tá vendo? O último passo agora pros olhos É passar o rímel Eu vou usar dois rímel Pra fazer o efeito dos cílios Porque os cílios tem que ficar Grandes, volumosos E pesados mesmo Porque a maquiagem tem bastante brilho Então combina mais se você Abusar do rímel Então primeiro eu vou usar Esse daqui Da marca Rímel E é o Scandalize E eu adoro esse rímel Porque eu já mostrei pra vocês Um monte de vezes Mas eu vou mostrar de novo Ele é bem grosso Tá vendo? Então com uma passada Você deixa bastante rímel nos cílios E é justamente o que eu vou fazer Só que Esse rímel aqui da Scandalize Ele deixa os cílios um pouco Grudados Então o que eu faço? Eu venho com o rímel da Maybelline Que é fininho Tá vendo? E ainda é curvadinho O que encaixa certinho No formato dos meus cílios E eu meio que passo ele Mais pra desgrudar os cílios Do que qualquer outra coisa Como ele é mais fininho Eu acho ele mais fácil De passar nos cílios inferiores A chance de borrar tudo É bem menor Então eu volto Com o Scandalize E passo ele A terceira camada de rímel De novo Pro cílios ficarem bem grandes Uma coisa que eu acho Muito importante Pra essa maquiagem Ficar legal É corrigir bem a sobrancelha Então eu vou usar Sombra mesmo Eu vou usar essa cor aqui Mais puxada pro marrom Que acho que combina Com a minha sobrancelha E eu vou preencher ela Com um pincelzinho chanfrado Também Onde eu tenho falhinhas Feita a sobrancelha A gente vai passar pro iluminador Eu já mostrei esse iluminador Várias vezes Ele é o Mary Lou Da Debalm Ele é bem brilhoso Que eu gosto bastante Pra usar E eu vou passar ele Aqui no meio do nariz Nas minhas têmporas Então eu vou imaginar A letra C aqui Aqui na boca E no queixo E finalmente Pra terminar a maquiagem A gente vai passar o batom Eu vou usar o Honey Love Da MAC Que é nude Qualquer nude que você tiver Você pode passar E aí Pra ficar com um efeito Brilhoso também A boca combinar Com os olhos E com a pele Eu vou usar um gloss Com brilho E tá prontinha A maquiagem inspirada Na Kim Kardashian Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece De deixar a sugestão Do que vocês querem Que eu faça Nos próximos vídeos E Um beijo grande Até semana que vem Um beijo grande Obrigado.